Esse é o Capsule, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 18 de junho de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E ontem os ucranianos conseguiram atingir um depósito de munição enorme aqui na cidade de Rykov, próximo a Rhenyshevsk. É justamente aquela região mais afastada da linha de frente que os russos têm usado para a logística deles, para evitar os Haimars. Mas agora com Storm Shadow a coisa é outra, né? Também temos boas notícias de retomadas de território aqui na linha de frente. A cidade de Piatyank já foi tomada de novo pelos ucranianos, que já estão ameaçando Jerebianchi, né? O caminho, tudo indica, é tomar Vasilivka, que é essa outra cidade maior que ainda está nas mãos dos russos aqui. Também teve avanço aqui na região de Orihiv e também aqui na região de Makarivka. Então, ou seja, teve mais avanço que em um monte de lugares aqui na linha de frente, né? Mas também temos algumas notícias que não são nem um pouco agradáveis. Uma reportagem que saiu agora do Sunday Times, um repórter levantou o caso dos prisioneiros de guerra ucranianos, que foram capturados pelos russos, ficaram um tempo como prisioneiros de guerra e depois foram retornados para a Ucrânia nas trocas de prisioneiros, uma grande quantidade deles foram castrados pelos russos, né? E mulheres também tiveram suas partes íntimas coladas com adesivo numa coisa que é uma brutalidade absurda, está mais do que claro que é uma violência sem sentido algum, né? É lógico, prisioneiros de guerra são protegidos pela Convenção de Genebra, ou seja, isso é um crime de guerra, mais um crime de guerra. Infelizmente, parece que tem centenas de casos já reportados desse tipo de tortura. Também tivemos ontem a liberação de uma reportagem no New York Times muito interessante que mostra que não tem alternativa, apenas os russos poderiam ter explodido a represa de Nova Karhovica tal como foi feita. Eles conversaram com vários engenheiros especialistas em instalações hidráulicas e a conclusão foi essa, a gente vai dar uma olhada nesse estudo também interessante realmente, né? Lá no Fórum Econômico de São Petersburgo chamou muita atenção ontem, além das besteiras ditas pelo Putin, dois aspectos. Primeiro, que eles hastearam três bandeiras, além da bandeira da Federação Russa, também a bandeira da União Soviética e a bandeira do antigo Império Russo, né? O Putin não esconde de ninguém suas intenções imperialistas, o que ele quer mesmo, a gente sabia isso desde o início, é restaurar a Grande Rússia, né? Ou seja, tudo que foi do Império Russo para a Rússia, né? Só deixou claro essa intenção imperialista dele aí, né? Outra coisa foi um documento que ele puxou, que ele disse que foi um acordo de paz assinado em Istambul, que seria por isso que os russos saíram do norte da Ucrânia e que a Ucrânia se comprometia com um monte de coisa, o que é absolutamente falso, não teve acordo nenhum, tanto a delegação russa quanto a delegação ucraniana lá em Istambul. Houve sim conversas iniciais em Istambul, lá no início da guerra, mas ambas as delegações alegaram que não chegaram a acordo nenhum, não teve nada, ele apresentou um documento que não tinha assinatura de ninguém, que não foi tornado público antes, ou seja, é mais uma mentira dele. Essa mentira tão óbvia assim deixa claro o desespero do Putin nesse momento, né? E outra notícia é a confirmação da epidemia de cólera entre os soldados russos, tanto aqui em Herson quanto na Crimeia, né? Em Herson porque a água do rio acabou misturando um monte de coisa ali no meio, né? E a cólera, aliás, ao contrário do que eu disse ontem, eu falei sobre mosquito, eu estava enganado, é lógico, a cólera é transmitida por água contaminada, né? Então, é possível imaginar que o rio aqui no que é a lagoa, a lagoa um monte de coisa, acabou misturando fezes humanas com água e coisa e tal, e os soldados russos beberam. O triste disso é que se os soldados russos estão com cólera, é possível que também os civis ucranianos que estão na região ocupada também tenham esse problema aqui, né? Além disso, tanto aqui na região de Herson quanto aqui na Crimeia, toda essa área aqui era alimentada justamente pela represa, né? Por canais que traziam água da represa. E agora, sem essa água, o pessoal está tendo que recorrer a fontes de água menos bonitinhas, digamos assim, ou seja, água mais questionável e que pode levar a mais surto de cólera na região, né? Vamos falar sobre essas e outras notícias. Essas notícias foram sugeridas por Peter de Sunguinhas, Aporígia, Poliglota Árabe e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar vendo aqui o que aconteceu em Kiev, né? Teve mais um ataque durante a noite. Então, está o pessoal aqui todo de novo indo para o metrô lá em Kiev para se proteger de mais um ataque. Mas acabou que não teve nenhuma consequência mais séria. Os ucranianos derrubaram um drone kamikaze Lancet, quatro drones Shahid e mais sete veículos de reconhecimento diversos aqui. E, além disso, na linha de frente derrubaram dois helicópteros Ha-52, tá? Isso aqui é uma coisa importante porque os russos têm usado muito helicóptero na linha de frente, né? Uma das coisas que tem dado certo para a Rússia conter esse avanço da contra-ofensiva ucraniana é justamente o uso desses helicópteros de combate por ali. Isso indica que os ucranianos estão faltando um equipamento de defesa antiaérea ali na frente porque esses helicópteros não são fáceis de derrubar com N-Law e coisa e tal. E, então, isso tem causado problemas. Mas dá para ver que os ucranianos já estão mudando essa situação. Já derrubaram um helicóptero outro dia, derrubaram mais dois hoje e a perspectiva é que isso se resolva em pouco tempo. Bom, a grande notícia que a gente tem é de hoje, cedinho, aconteceu uma grande explosão aqui em Ricovi que é bem na linha férrea entre Melitopol e Crimeia. A posição é onde está essa chamazinha aqui no mapa. Aqui, Renichesk é uma cidade que é muito usada pelos russos como base militar deles. Mas o que atingiu foi aqui nessa região, que é justamente onde passa a linha de ferro, a linha de trem. E, segundo eles dizem, foi exatamente na linha de trem que foi atingido aqui. Tem umas imagens bem significativas da explosão. E, mais impressionante, dá para ouvir a explosão secundária. É melhor nesse outro vídeo aqui. Aqui dá para ver melhor. Está vendo a explosão secundária? Esse outro vídeo aqui, mais perto, melhor ainda para ouvir. Olha só. Muita explosão secundária, né? Ou seja, atingiram mesmo alguma coisa ali. Alguns estão dizendo que era um trem com armamento e munição que estava sendo enviado lá para a linha de frente e acabou sendo destruído pelos ucranianos. Outros estão dizendo que os russos estavam armazenando munição, estavam fazendo isso no local ali do lado da estação em Rivoke. E daí, justamente, essa estação do lado da linha de trem é que teria sido atingida aqui. Rivoke, desculpa. Rivoke. Então, não se sabe se foi o trem, se foi a estação, se foi o depósito de munição, mas certamente foi uma explosão muito grande ali. Também tem uma grande coluna de fumaça em Berdyansk. Berdyansk é essa outra cidade que fica aqui também na retaguarda, que os russos também têm usado muito como retaguarda deles aqui, para fazer logística, para um monte de coisa. E essa coluna de fumaça enorme surgiu hoje cedo. Não se sabe se foi um ataque, pode ser só um incêndio ocidental aquilo ali, mas uma coluna de fumaça muito grande. Segundo eles estão dizendo, é num hospital, mas um hospital que está sendo construído. Ou seja, o hospital não existe ainda, ainda está sendo construído e pegou fogo e está queimando aqui. A gente, lógico, não tem informações mais detalhadas, só pode supor aí que tenha sido alguma coisa, né? Aqui é Rolivka. Rolivka é perto de Donetsk. Dá para ver aqui um monte de coisa pegando fogo. A artilharia ucraniana andou trabalhando bem nessa área aqui de Rolivka. Olha, Rolivka fica aqui. Donetsk, nessa região, Rolivka fica um pouco mais para cima aqui. Além disso, a gente teve a informação de que Storm Shadows atingiram a localidade de Lazurni, ali na região de Herson. Aqui, Lazurni, nessa região aqui, está vendo? É bem na área de costa aqui. De novo, também é longe, justamente como os russos têm feito para tentar escapar dos Heimars. Mas, aparentemente, ontem isso não foi possível, né? Aqui a gente só tem... A gente não tem imagens do que aconteceu ainda, mas a gente já tem uma série de mensagens aqui. Infelizmente, tem muitas perdas após os strikes na nossa costa. E ser um lutador é viver para sempre, né? Pois é, principalmente quando você luta do lado correto. Quando você luta do lado errado, não é não. E aqui o cara fala um palavrão e, alguns minutos atrás, em Azurri, próximo de Solnetsk, Solnetsk, ou seja, estão falando justamente dessa chegada aqui que deve ter atingido algum agrupamento de tropas russas ali. E, como você viu, teve muitas perdas. Teve muitas perdas ali, né? Bom, além disso, no total, a artilharia ucraniana destruiu três pontos de controle, duas áreas de foco de forças, né? De soldados, cinco depósitos de munição e também três unidades de artilharia. O pessoal está complementando aqui que também teve um ataque na centésima quadragésima primeira regimento de artilharia russo, né? Aqui em Velik-Kopani, que é nessa região aqui de Herson. Velik-Kopani fica aqui, ó, em Herson, mas não tão perto da linha de frente, ou seja, realmente posição de artilharia aqui. Isso são aí os pontos atingidos pela artilharia ucraniana, né? Pela artilharia de longa distância. Bom, a gente tem aqui agora um resumo do que aconteceu aí ao longo do dia 17 de junho, ou seja, de ontem, né? Esse repórter aqui é das 19 horas. Tem algumas novidades que a gente já tem de hoje cedo, eu vou acrescentar aqui, mas isso aqui dá um bom resumo do que aconteceu no dia, né? As forças ucranianas liberaram Piat-Hatchk. Vocês lembram? A gente já falou sobre essa cidade ontem. Piat-Hatchk, vocês lembram? A gente já falou sobre essa cidade. Essa cidade aqui, ó, próximo de Lobkovi. Lobkovi já está na mão dos ucranianos há bastante tempo. E Piat-Hatchk, a gente já falou ontem que os ucranianos chegaram a tomar, depois abandonaram e parece que agora tomaram de vez a cidade. E a boa notícia disso é, como eu falei pra vocês, por que eles não ficaram aqui na cidade antes? Porque as posições russas aqui em Jerebianchi eram muito boas, ficavam no alto, então era difícil pra eles manterem a cidade. Isso significa que, se eles tomaram a cidade aqui, eles também já enfraqueceram bastante as forças russas aqui em cima. Ontem a gente viu que eles tomaram essa área de mata aqui que já pega uma parte da área superior ali do platô, né, da região mais alta aqui. Então significa que eles estão numa posição bem confortável aqui em Piat-Hatchk. Os ucranianos também tiveram sucesso na parte leste de Makarivka, limpando os flancos e campos minados pra avançar ali na região, né. Os turistas, ou seja, os russos, têm feito continuamente contra-ataques na região pra tentar ganhar tempo pra fortalecer as linhas de defesa, né. Eles usam a doutrina soviética lá, os soldados melhor treinados fazem o contra-ataque, eles vão pra linha de frente e fazem o contra-ataque, mas quando os ucranianos começam a puxar de volta, eles saem e deixam a bucha de canhão pra morrer ali na frente dos outros soldados. Ou seja, é só uma coisa temporária pra tentar ganhar tempo. Os contra-ataques hoje, ele tá falando do dia de ontem, né, todos foram sem nenhuma esperança e os ucranianos estão avançando. Ele fala aqui, ó, aqui em Berdiansk, nós atacamos o porto com mísseis e tá pegando fogo lá. Provavelmente hoje à noite vamos fazer ataques nos helicópteros que tão no campo de pouso lá. Como a gente tá falando, os helicópteros russos têm causado dor de cabeça. Ele fala literalmente isso aqui, ó. Eles lançam mísseis pras nossas posições que não são muito precisos, mas eles não voam até a linha de frente. De qualquer forma, ainda causam bastante dor de cabeça pra gente, né, pros ucranianos lá. Ele fala que em norte de Avdivka os chechenos fizeram um pequeno avanço em direção à cidade de Vesely, aqui, ó, Avdivka tá aqui, Vesely teria um pequeno avanço ucraniano aqui, desculpa, um avanço checheno aqui, mas parece que hoje cedo os ucranianos retomaram novamente a região que os chechenos tinham tomado ontem, né. E, vendo o que ele tá falando aqui, em mais detalhes, aqui a gente tem a região de Piat-Hatik, justamente que os ucranianos teriam tomado, e eles já estão avançando aqui, ó, Luhov e Zerebjansk, também já estão na zona cinza, ou seja, eles já estão agindo nessas outras cidades, os ucranianos, né. O avanço aqui em Novo Danilivka, em direção à Rabotny, continua aqui e também mais para o leste, né, nessa região toda aqui. Um ponto importante que é lembrado aqui pelo pessoal do Euromaidan Press, e também foi falado pelo Reporting from Ukraine, daquele canal que eu sempre indico aqui, é que os ucranianos, além de tomarem Piat-Hatik, também abriram toda a parte leste aqui desse flanco, o que é um ponto importante justamente para poder agora avançar mais adiante aqui em Giaiabianchi e em direção à Vasilivka, né. Então repara que essa linha de frente aqui avançou bastante coisa aqui na direção de Lobkov, né. E aqui o Pestayuon traz alguns bloggers militares russos falando sobre o assunto, dá para ver que realmente eles perderam o controle da cidade ali, ó. Na direção de Vasilivka, Vasilivka, como eu falei para vocês, é essa outra cidade aqui, que ainda está na mão dos russos, mas é uma cidade muito importante para eles aqui, tá. Então, ou seja, os ucranianos estão avançando aqui, mas certamente o objetivo dessa linha de frente aqui é tomar Vasilivka. E se fizerem isso, vão conseguir destruir boa parte da capacidade russa de defesa aqui, porque todas as estradas aqui, ó, justamente passam aqui por Vasilivka. Então é muito estratégica essa cidade aqui, né. Além do que, ela é muito próxima de Enerrodar. Enerrodar já logo aqui. Então, é possível imaginar, talvez, um futuro avanço nesse sentido aqui. A gente sabe que os ucranianos estão muito preocupados com a usina nuclear aqui de Enerrodar. Então, na direção de Vasilivka, nossas tropas deixaram o local lá, o lugarejo lá de Piat-Hatik. É uma cidade pequena, tá, não é nada grande, não. A artilharia continua atingindo o inimigo, a infantaria inimiga, que está entrincherada no vilarejo. E foi reportado do campo de batalha que as forças armadas da Ucrânia colocaram um grande número de reservas ali em Piat-Hatik. É principalmente infantaria, mas também veículos armados, muita coisa que a gente não tinha, também foram vistos por lá, né. Muitos veículos armados também foram vistos por lá. É uma questão de tempo quando eles vão usar essas reservas. E ele fala aqui que, em última análise, isso tudo é preparação para começar a se mover em direção à Vasilivka, né, como a gente já mencionou aqui. Aqui são outros Telegram russos falando basicamente a mesma coisa, que reportes de inteligência na direção de Piat-Hatik dizem que os nazistas, a reserva nazista avançou, um grande número de infantaria e coisa e tal. É lógico, reserva nazista que ele quer dizer aqui são os ucranianos, né, evidentemente, isso aqui é escrito pelos russos. Depois de uma batalha difícil e longa, os nossos deixaram Piat-Hatik, mas o trabalho continua na beirada da cidade, no entorno da cidade. Nós abandonamos Piat-Hatik. O inimigo está no vilarejo. Pronto, né, esse cara aqui pelo menos foi mais direto. Ou seja, os ucranianos estão já em Piat-Hatik. Nos mapas ainda está mostrando como zona cinza, provavelmente porque ainda não houve a confirmação pelo exército ucraniano da tomada da cidade, mas isso deve acontecer muito em breve. Ou seja, resumindo a estratégia, essa área verde aqui foi a área reconquistada agora, ou seja, mostra justamente que os ucranianos estão preparando o flanco aqui a leste para justamente fazer agora o avanço em direção à Vasilívica. Vamos ver quanto tempo vai levar para chegar lá. Não vai ser fácil, a gente sabia que as defesas russas foram construídas durante muito tempo aqui, mas tudo indica que vamos ter sucesso, sim. Além disso, na direção de Orihiv tem muita briga, tanto em Robotny como também nessa outra cidade ao lado aqui, vamos dar uma olhada aqui, Orihiv é nessa direção aqui, Robotny, a batalha já tem acontecido há bastante tempo, mas também em Verbov, nessa outra região aqui, ou seja, os ucranianos abriram aqui uma frente ampla aqui para avançar nessa direção. aqui é outra direção que está muito guardada pelos russos justamente porque é a direção que vai, Robotny vai chegar aqui em Tokimak, que é a grande cidade estratégica aqui dessa região. O que é Vasilívica do lado de cá é Tokimak do lado daqui, o objetivo final de chegar lá, mas a gente ainda está longe disso, ainda tem muita coisa para avançar nessa direção aqui. Os ucranianos tiveram alguns avanços aqui, Nova Pekrovka, por exemplo, está aqui como tomada pelos ucranianos, tem uma zona cinza aqui, grande, essa área amarela aqui que ainda está sendo disputada, o fato é, os ucranianos estão avançando em direção aos objetivos aqui, estão chegando já bem perto aqui de Robotny e Verbov também. Aqui um outro propagandista russo, um outro blogger militar russo, que chamou atenção porque ele costuma ser bastante favorável à Rússia, ele raramente dá más notícias, mas até ele, nesse momento aqui, ele falou que realmente perdemos Piat Hatch e a situação está muito difícil em direção a Robotny, ele fala aqui, na direção de Orihiv, no front de Zaporiz, a situação é difícil, o inimigo está usando grandes forças e fazendo tentativas sem parar de vazar a nossa primeira linha de defesa. Eles mudam as táticas, agora estão usando grande massa de infantaria, indo na batalha sobre a cobertura de tanques e outros equipamentos, as divisões estão segurando, reservas também foram levadas na batalha, de acordo com testemunhas, o inimigo tem várias perdas, e quando o vento sopra na nossa direção, tem um fedor de cadáver e coisa e tal. Do nosso lado, infelizmente, também tem muitas perdas, muitos feridos devido à artilharia contínua, e é esperado que as operações ofensivas do inimigo nessa área de combate se intensifiquem ainda mais. Ou seja, é lógico que o cara ia falar que os ucranianos estão perdendo muita gente e coisa e tal, mas o que ele está mostrando aqui é que mesmo o cara mais otimista já está conformado que a situação ali em Orihiv não está boa. Bom, também temos algumas informações do Haibar sobre avanços na área de Novo Donetsk e Urojane. Novo Donetsk e Urojane está aqui, Novo Donetsk e essa região aqui, Urojane, junto com Staromaiorsk, que são as cidades que estão sendo atacadas agora pelos ucranianos. Então, é nessa linha de frente aqui também, mas aqui já é na região de Donetsk, aqui na direção de Velika, Novosilka. Vocês lembram, uma carífica agora já está firmemente na mão dos ucranianos. Novo Donetsk aqui está marcado como região cinza, ou seja, como ainda em disputa. Nesse mapa aqui, Rivnopil, Staromaiorsk e Urojane, tudo está marcado aqui como ainda sendo dos russos, mas a verdade que a gente sabe é que tudo isso aqui está sendo disputado nesse momento. Os ucranianos têm avançado nessa região aqui, é justamente como mostra aqui esse mapa, Novo Donetsk, Urojane, Staromaiorsk, Rivnopil, todo mundo em disputa, principalmente essas três aqui. O Raibar, que é um blogger russo, lembra, sempre que a gente lê essas coisas de blogger russo, tem que lembrar que eles dão uma exagerada no quão bons os russos são e no quão ruins os ucranianos são. Então, ele fala aqui que no saliente de Vremivka, eu já expliquei para vocês, é como eles chamam essa linha de ataque de Velika-Novosilka, se você reparar, tem uma outra cidadezinha aqui chamada Vremivka, então eles chamam isso daqui de saliente de Vremivka e o que ele está dizendo aqui é que a leste do saliente de Vremivka, as unidades ucranianas atacaram posições russas na floresta entre Novo Donetsk e Urojane. Então, o que ele está falando aqui é que entre Urojane e Novo Donetsk tem uma série de, está vendo essas linhasinhas que são os pontos de floresta que acabam sendo usados como posições das tropas aqui e os ucranianos atacaram aqui ao custo de muitas perdas o inimigo conseguiu ocupar várias posições avançadas russas e penetrar a nossa defesa a uma profundidade de até 200 metros. Então, o que ele está dizendo aqui apesar de dizer de muitas perdas e coisa e tal é que a Ucrânia avançou nessa região isso é para eles muito preocupante no final das contas. além disso o Deep State também disse do avanço ucraniano aqui em Vesele isso é uma alteração nova como eu falei para vocês não é nada significativo mas Vesele tinha sido o pessoal lá do Armat os kadyorovitas tinham avançado alguma coisa que os ucranianos retomaram a posição aqui em Vesele e aqui em Barmut continuam as batalhas em Barmut os ucranianos continuam avançando aqui são ucranianos com prisioneiros de guerra russos ali na região inclusive ainda tem gente do grupo Wagner lá sendo capturado ainda capturaram gente do grupo Wagner lá o Prigojin falou que eles iriam sair mas iriam deixar algumas pessoas para ajudar o exército russo na região aparentemente foi isso que aconteceu ali enfim a linha de frente é essa bastante avanço ucraniano de ontem para hoje umas notícias muito boas o Instituto Projetivo da Guerra fala um pouco sobre esse avanço ucraniano fala sobre a feira econômica em São Petersburgo as besteiras que o Putin falou também sobre a questão dos africanos que estiveram em Kiev e depois foram lá para Moscou enfim e fala também sobre aquele clipezinho que a gente mostrou ontem do grupo Wagner do Prigojin indo entregar o contrato com o Ministério da Defesa mas era o contrato totalmente diferente coisa e tal enfim fala sobre isso aqui também então não tem nenhuma novidade aqui agora ele já falou de uma coisa aqui que é bem interessante a gente vai falar em mais detalhes isso daqui o New York Times ele lançou uma reportagem dizendo que olha só no final das contas o mais provável é que tenham sido as forças russas que destruíram a planta hidroelétrica de Nova Karrovka então a gente vai ver em detalhe isso mais adiante bom mas antes uma notícia bastante perturbadora essa notícia essa reportagem aqui do Sunday Times entrevistou vários prisioneiros de guerra e algumas pessoas que cuidam da parte psicológica dos prisioneiros de guerra na Ucrânia evidentemente muitos sofrem torturas e coisa e tal e ela essa senhora aqui que é uma psicóloga que trata os prisioneiros de guerra ela falou que tem muitos casos de homens que foram sofreram castração pelos russos castração física mesmo e isso é lógico é uma coisa bastante perturbadora para qualquer pessoa então e ela está falando que isso é na casa a gente não tem reportagem inteira aqui porque tem um paywall aqui que não dá para passar mas ela fala que é na casa de centenas de prisioneiros de guerra ucranianos que foram torturados na prisão na Rússia e nessa tortura foram castrados e também mulheres as mulheres eram estupradas seguidamente e depois na hora de devolver para a Ucrânia eles colavam com colas muito fortes os órgãos genitais das mulheres então é lógico mais um crime de guerra absurdo que está sendo cometido pelos russos ou seja como ele diz aqui aparentemente isso foi feito para centenas de prisioneiros de guerra ucranianos e ainda tem gente que fica chorando por aí ah em russofobia enfim bom vamos falar um pouco sobre o encontro lá do Putin com os africanos isso aqui aconteceu lá em São Petersburgo dentro do encontro lá do fórum de São Petersburgo e o Putin fez várias falou várias besteiras sem lógica nenhuma para o pessoal lá o Timofi Milovanov ele está falando aqui sobre quais foram as mentiras que o Putin falou nesse encontro com os africanos e está desmentindo cada uma delas uma delas é que o Putin teria dito que a Ucrânia e os aliados ocidentais começaram o conflito antes da Rússia ao mandar forças armadas para a borda em fevereiro do ano passado e não não havia nada disso a Ucrânia é lógico tem tropas na borda lá na fronteira dela com a Rússia tinha na época mas isso é natural no território dela não foi nada em momento algum foi para provocar os russos ao contrário foram os russos que ficaram fazendo exercícios de guerra vocês lembram por meses e meses a partir de novembro na fronteira ali outro argumento que o Putin usou e que muitas russetes usam é que ah mas a Ucrânia ela matou os russos que moravam no Dombás e coisa e tal enfim isso é uma mentira também esse número de 14 mil russos étnicos que teriam morrido até 2022 isso é absolutamente falso eles tiraram esse número da Wikipédia que é extremamente socialista e portanto ajuda os russos nas informações mas mesmo na Wikipédia ele já diz que a maior parte eram forças pró-Rússia que morreram aqui ou seja aí não é civil morto é guerrilheiro brigando com os ucranianos mas teriam sido mortos 3.404 civis nisso daí então a desculpa da Rússia é que os ucranianos estavam matando os civis 3.404 ok é menos do que 14 mil mas ainda é um número grande mas aí ele bota a distribuição disso nos anos e se você reparar aqui a imensa maioria 2.000 aconteceram justamente em 2014 que foi justamente quando estava em guerra quando os russos de fato invadiram ali o Dombás e aí houve o confronto com as tropas ucranianas lá em 2014 e infelizmente quando você tem guerra aberta civis acabam morrendo então não foi a Ucrânia atingindo de propósito população civil mas sim resultado da guerra causada pelos próprios russos que invadiram o Dombás em 2014 ainda teve alguma coisa em 2015 que foi justamente quando foi assinado o protocolo de Minsk e encerrou essa disputa nos anos seguintes houve pequena quantidade de mortos mas no final uma quantidade mínima e lembra isso daqui é população civil do Dombás não necessariamente russos etnicamente russos existem sim etnicamente russos no Dombás mas também existem ucranianos então esses números aqui são muito pequenos para justificar não que estavam matando os russos não e lembra isso porque os russos invadiram a região além disso se botar aqui como o Dinko lembra aqui se colocar agora os números de 2022 quantas pessoas civis do Dombás morreram por conta da invasão russa agora em 2022 esse número vai explodir isso daqui é basicamente nada é zero se você comparar com o que morreu depois da invasão russa então não tem justificativa nenhuma para os russos dizerem ah não estamos invadindo para proteger a população etnicamente russa ele também fala sobre a questão da intolerância de ucranianos contra pessoas que falam russo e de novo ele diz que isso não existe que as pessoas usam russo e ucraniano à vontade onde quiserem ninguém é incomodado por usar russo o que acontece muitas vezes é que as pessoas têm evitado usar russo justamente porque entendem que é a linguagem associada ao invasor eu estive lá na Ucrânia mas eu infelizmente não tenho capacidade de diferenciar russo de ucraniano mas certamente não vi ninguém sendo criticado por falar russo por lá ele também fala a questão da expansão da OTAN que teria provocado a Rússia e coisa e tal mas não tem nada não havia OTAN na Ucrânia antes da guerra não tinha armas da OTAN na Ucrânia antes da guerra mesmo depois da anexação da Crimeia pela Rússia a OTAN não ajudou a Ucrânia ou seja isso aqui é uma lorota não tinha nenhum interesse da OTAN de expandir para a Ucrânia claramente o que existe é o interesse da Ucrânia de entrar para a OTAN o que é muito diferente a Ucrânia é um país independente ela tem o direito de fazer a associação que ela quiser de onde é que os russos tem esse direito de dizer que não que a Ucrânia tem que ficar independente para ser uma zona neutra para proteger a Rússia ué dá seu jeito para proteger você mesmo o Putin também disse que foi o Ocidente e não a Rússia que foi responsável pelo aumento do preço da comida no ano passado e não demanda e oferta ou seja no que houve a guerra na Ucrânia automaticamente a oferta diminuiu aumentou o preço a Rússia falou também o Putin falou que a Rússia nunca negou conversas de paz com a Ucrânia mas isso teria sido barrado por Kiev aí Moscou de fato nunca disse que não conversaria a paz mas sempre disse que para conversar a paz tem que reconhecer a nova realidade ou seja tem que reconhecer que a Ucrânia perdeu o território isso não é conversa de paz isso é conversa de submissão isso não existe enfim além dessas besteiras todas que o Putin falou lá com os países africanos nessa coisa também teve o papel da paz que o Putin disse que lá em Istambul teria sido assinado um acordo de paz que a Rússia saiu do norte da Ucrânia em troca disso a Ucrânia aceitaria neutralidade pararia de guerrear e coisa e tal e não teve nada disso porque ele não falou nada disso antes ele próprio falou que ia tomar o Dombás lembra quando eles saíram do norte da Ucrânia eles falaram justamente que era para botar as forças no Dombás que eles iam capturar toda a região do Dombás como assim teve acordo de paz ali lógico que não aí ele apresentou aqui um papel que pode ser que tenha sido um dos drafts discutidos lá nessas negociações de paz de fato houve negociações de paz lá em Istambul no início da guerra eu sempre falei aqui que isso não ia dar em nada e de fato não deu em nada depois de meses e meses discutindo em determinado momento o pessoal chegou olhando não tem condição não vamos chegar em lugar nenhum e acabaram as conversações de paz lá em Istambul mas nesse período é possível que tenha havido uma série de propostas de drafts lá mas de forma alguma teve nada assinado tanto que o Putin não mostrou nada assinado tanto que o Putin continuou atacando a Ucrânia depois então ou seja isso aqui é invenção dele ele querendo dizer que a Rússia queria paz e não sei o que lá não a Rússia quer a paz depois de conquistar território não não existe isso se a Rússia quer a paz é muito fácil é só tirar os soldados russos do território ucraniano isso acaba imediatamente tem a tradução do papel aqui aparentemente é como eu disse um draft de resolução de paz e coisa e tal mas que não foi assinado por ninguém não tem assinatura de ninguém não tem assinatura da Ucrânia não tem assinatura da Rússia e principalmente esse tipo de coisa para ser válido teria que ter chancela da comunidade internacional e não tem também então ou seja é mais uma mentira descarada do Putin aqui e para não deixar nenhuma dúvida dos interesses imperialistas do Putin olha só como é que está lá o fórum de São Petersburgo eles botaram três bandeiras a bandeira da Rússia da Federação Russa atual a bandeira da União Soviética e também a bandeira do Império Russo que teve antes da União Soviética ou seja o que o Putin quer a gente sabe desde o início é fazer a grande Rússia retomar todo o território que um dia foi da Rússia e isso inclui Polônia países bálticos e mais um monte de coisa ali na Europa Oriental o que não vai acontecer é só um delírio de um cara velho que está perdendo o poder isso aqui é uma coisa muito interessante uma reportagem muito detalhada que saiu na New York Times em que eles entrevistaram três engenheiros inclusive um engenheiro ucraniano que trabalhou nessa usina durante muito tempo então três pessoas com conhecimento de hidráulica e coisa e tal com conhecimento do projeto da usina e aí a conclusão do que eles falam é o óbvio primeira coisa não tem como um míssil destruir essa represa de forma alguma da forma como foi na base dela se você olhar a destruição tudo isso aqui acabou indo embora não tinha como é uma massa de concreto enorme aqui que mesmo até bombas nucleares não destruiriam isso daqui agora essa coisa poderia ser explodida por dentro existe uma passagem isso é normal você ter nessas usinas uma passagem para fazer inspeção para fazer manutenção da barragem e essa passagem aqui é acessível exclusivamente do lado russo então é onde estava lá a usina em si que estava controlada pelos russos e aí eles mostram também que teve o registro sísmico de explosão foi registrado lá na Romênia e coisa e tal então ou seja tudo leva a crer que a única alternativa para isso ter acontecido como aconteceu foi justamente que os russos colocaram dinamite que colocaram TNT colocaram explosivos e explodiram a represa o mais provável é que eles esperavam que fosse uma pequena explosão que iam quebrar um pedacinho ali só para mostrar alguma coisa mas no final das contas a explosão resultou muito maior do que eles imaginavam destruiu a represa inteira isso é esperado porque se você quebra um pedaço dela tão fundo assim acaba levando o resto além do que se vocês repararam tinha um lado houve a explosão na região da barragem em si e houve uma outra explosão na região da casa de força ali onde ficam as turbinas ou seja aparentemente os russos fizeram lambança até nisso enfim essa reportagem é muito interessante eu não posso mostrar aqui porque tem um paywall eu não consigo passar pelo paywall deles mas é bem interessante a reportagem outra notícia muito curiosa é que tem a confirmação da epidemia de cólera tanto na crimeia quanto no oblaste de herson lembrando que o que a gente está falando aqui a gente está falando justamente da parte de herson ocupada pelos russos existe uma parte de herson aqui no norte que também está tendo problemas com a enchente coisa e tal mas como a gente explicou é um problema menor por quê? porque a parte sul aqui a margem sul ou margem esquerda do rio de Nipró é muito mais baixa do que a parte direita então embora tenha problema de alagamento aqui em herson eles foram muito piores aqui na região embora tenha problema de alagamento aqui na região oeste ou norte ou margem direita do de Nipró esse problema é muito maior aqui na margem esquerda ou a margem sul do de Nipró e aí o que acontece a cólera ela é transmitida por água infectada água infectada por restos de fezes humanos então quando você mistura tudo quando alaga tudo você começa a ter falta d'água primeiro porque a água tratada começa a ficar raro e daí as pessoas começam a ter que recorrer a fontes de água diferentes e acabam se contaminando e infelizmente a notícia ruim disso daqui é que se fossem só os soldados russos eu estaria comemorando aqui mas também a população de Olesh que rola pristã de todas as cidades ucranianas aqui na margem do rio de Nipró que foram alagadas é possível que essa epidemia esteja acontecendo também entre os civis da mesma forma aqui na Crimeia parece que tem vários casos disso pelo mesmo problema como a Crimeia tem muito pouca água doce não tem água potável aqui ela era abastecida justamente por esse canal que vem lá da represa de Nova Carrovica e abastece a Crimeia sem o canal o que acontece as pessoas aqui de novo não tem água potável para beber começam a recorrer a poços e a outras fontes de água que não são as melhores e acabam se contaminando se fossem só soldados russos eu estaria comemorando infelizmente também tem pessoas também tem ucranianos civis ucranianos se contaminando bom também teve uma conferência aqui muito interessante que é feita no Banco Mundial justamente para a reconstrução da Ucrânia já está sendo feito um grande esforço já houve várias negociações para justamente os países da Europa ajudarem a reconstrução da Ucrânia eu não tenho dúvida nenhuma que a Ucrânia tem um futuro brilhante pela frente em terminando essa guerra eu não tenho dúvida alguma que vai ser um período econômico muito positivo por lá talvez algo equivalente ao que está acontecendo na Polônia a Polônia também está crescendo muito é dos países da Europa que mais cresce justamente porque tem agora oportunidade tem livre mercado tem acesso a financiamentos e a comércio de forma muito positiva então a gente vê isso no futuro da Ucrânia vai ser um período difícil período da guerra não tenho dúvida mas a Ucrânia vai sair muito mais forte disso e bom só para complementar não deixem de apoiar a nossa vaquinha ainda está funcionando vai até o final de junho a gente já arrecadou aqui está 10 mil dólares mas a gente já arrecadou 32 mil dólares no total porque tem aquele valor que foi arrecadado via Pix e coisa e tal quando encerrar o mês de junho eu vou fazer a contabilidade toda passar tudo direitinho para a gente fechar isso daqui muito obrigado a todo mundo que contribuiu para a nossa vaquinha e se você não contribuiu ainda quiser contribuir tem o link na descrição do vídeo tem também um vídeo explicando como fazer a doação aqui em bitcoins nessa conta aqui obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela até o próximo vídeo m